Bem-vindo para mais um tutorial, sou o César e nesta aula será apresentado o seguinte, na aula anterior eu apresentei como gerar as parcelas e também a data de vencimento, e nesta aula será apresentado como salvar no banco de dados as parcelas da compra. E o que será implementado é o seguinte, eu pego o valor da parcela e o valor da compra, agora funcionalidades implementadas na aula anterior, eu pego e salvo no banco de dados, eu atualizo, atualizando eu indico que a compra pertence a um usuário, confiro no banco de dados, procurar a compra 5, agora eu tenho esta compra 5, pertence ao usuário 2, eu tenho o valor das parcelas e a data de vencimento. 15 é a última parcela e aqui é 5, altero só para apresentar para vocês, então agora vai ser o seguinte, ao invés de ser 70 mil, eu coloco somente 700, confiro como que vai ficar, atualizo, valor da compra 700, aqui o valor final 700, valor de cada parcela, a última parcela houve a necessidade de acrescentar 1 centavo, para que o valor total das parcelas seja o mesmo valor da compra, confiro no banco de dados, atualizo, compra 6, pertence ao usuário 2, confiro no banco de dados em relação às parcelas, cada parcela sai pelo valor de 233, pertence ao carrinho 6, carrinho 6, usuário 2, depois a última parcela houve a necessidade de aumentar 1 centavo, para que o valor de pagamento seja igual ao valor de compra, é isso que será implementado nesta aula, como salvar no banco de dados o valor da parcela e a data de vencimento, indicando para qual compra que pertence e também para qual usuário, para começar eu pego o código fonte do tutorial anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo ao link para acessar a playlist completa, eu coloquei o arquivo index da aula anterior no servidor local 1p server, dentro do diretório selc, abro no editor visual studio code, esse diretório selc, para abrir eu simplesmente arrasto esse diretório, e depois eu starto o servidor local 1p server, posso abrir no navegador, colocando o localhost, o diretório selc, e o nome do arquivo index, simplesmente coloquei localhost, diretório selc, arquivo index, arquivo index não é obrigatório, porque o próprio servidor encarrega, se eu retirar o index, o index carrega também, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar pelo arquivo index, deixei o arquivo index, tem o valor da compra, quantidade de parcelas, duas parcelas iguais, a última está com o valor diferente, para que o valor final seja igual ao valor da compra, e conforme sugerido no tutorial anterior, sugestão de top nacional e celso júnior, para que seja salvo no banco de dados, então, bora implementar para salvar no banco de dados, primeiro, abro localhost, servidor local, em seguida o phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, no meu caso, já realizei o login, mas eu deslogo, saio para começar novamente, usuário padrão, root, a senha em branco, servidor MySQL, executar, eu já tenho uma base de dados, mas eu crio novamente do zero, para apresentar para vocês, então, será uma base de dados, com o nome de CELC, coloquei o nome da base de dados CELC, importante é a collection, UTF-8, MB4 Unicode ICI, criado a base de dados, e posso criar a primeira tabela, então, vai ter a tabela usuários, deixo quatro colunas, primeira coluna ID, esta coluna ID é uma chave primária, e também será autoincremento, o próprio banco de dados encarrega-se de incrementar, só acrescento nome, não, nome e e-mail, nome, VARCHAR, 220 caracteres, e também eu coloco o e-mail, seleciono VARCHAR, e também 220 caracteres, e no DB, para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, caso você não saiba o que significa o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, isso eu abordo no curso de PHP Developer, mais detalhes do curso, disponível no link abaixo do vídeo, guardar para criar a tabela, inserir, insiro o primeiro usuário, coloquei o nome, também acrescento um e-mail para este usuário, eu copio somente o remetente, e crio mais um usuário, coloco o e-mail para este usuário, indico 20, não é necessário utilizar todos os registros, o segundo usuário, coloco o nome, então esse aqui eu sempre coloco por terceiro esse nome, então aqui também o e-mail da pessoa, mais um usuário, este usuário tem um e-mail, coloco o e-mail, executar para criar esses quatro registros, acrescentei os quatro registros, depois dos usuários, eu também tenho a seguinte tabela, então será a tabela compras, deixo quatro colunas, já é o suficiente, primeira coluna é o ID, o ID é uma chave primária, e também autoincrementa, você pode deixar compras, ou qualquer outro nome, eu coloco com o nome de carrinho, este carrinho pertence a um determinado usuário, eu tenho a tabela usuários, pego o nome da tabela, retiro o S no final, usuário, underline ID, indicando que é uma chave estrangeira, você pode colocar mais informações, neste carrinho, eu deixo somente isso, porque eu deixo somente isso, imagine que, você está implementando um projeto, para uma revenda de veículo, você vende vários veículos, em uma vez só, ou um único, a grande maioria, é um único veículo por vez, então, neste carrinho, você está vendendo somente um veículo, um produto, você está implementando, para uma empresa de empréstimo, você faz um empréstimo, você não faz vários empréstimos, o cliente vai fazer um empréstimo, ele não vai fazer vários empréstimos, de uma vez só, agora, quando você for implementar, para uma loja virtual, em um carrinho, é um produto, ou tem N produtos, pode ser um único produto, como pode ser vários produtos, então, cada casa é diferente, eu aqui, simplesmente coloco, ID do usuário, já é o suficiente, eu estou indicando, para qual usuário pertence a compra, mas você pode criar, uma tabela de relacionamento, produtos, caso você tenha interesse, que seja apresentado, como criar uma tabela, para salvar vários produtos, deixe nos comentários, mas aqui, eu deixo, simplesmente, o usuário, ID, e no DB, para poder fazer, o relacionamento, de chave primária, e chave estrangeira, posso cadastrar, um carrinho, venho inserir, usuário, pertence ao usuário 1, este carrinho, pertence ao usuário 1, e este carrinho, pertence ao usuário 2, pode ser, empréstimo, empréstimo do usuário 1, empréstimo do usuário 2, a compra do veículo 1, aqui, poderia ser um empréstimo, e aqui, poderia ser a compra, de um veículo, é um único produto, por vez, executar, procurar, agora sim, já tenho, a compra do usuário, pertence a este usuário, agora, eu preciso, é salvar as parcelas, então, esta compra, este carrinho 1, que pertence ao usuário 1, ou, eu inverto, aqui, pertence ao usuário 2, e aqui, pertence ao usuário 1, ou, este pertence ao usuário 4, só para ser diferente, para não ser igual, o ID, assim, fica mais fácil, de vocês compreenderem, e agora, eu crio, uma nova tabela, a tabela parcelas, venho na base de dados, coloco o nome de parcelas, e, quatro colunas, já é o suficiente, então, vai ser a coluna ID, depois, chave primária, também, autoincrementa, eu tenho o valor, o valor, será um double, então, você precisa colocar o double, como que é salvo o double? quando você utiliza o double, abrir o arquivo index, que eu implementei na aula anterior, coloco aqui, abaixo, então, o valor double, você salva, quatro reais, ponto, trinta e cinco centavos, você salva assim, ou, quatro reais, você salva neste formato, caso seja, trinta centavos, coloca, quatro ponto três, não coloca vírgula, ao invés de colocar, quatro reais, vírgula, trinta centavos, não é este formato, você salva assim, ou quando tem milhar, imagine que o preço é o seguinte, você fez a compra de um veículo, o veículo custa, quarenta e sete mil, ponto, quinhentos oitenta e dois, vírgula, cinquenta e seis centavos, é este valor, você apresenta para o usuário, neste formato, mas, salva no banco de dados, sem este ponto, e no lugar desta vírgula, deve ser salvo o ponto, é neste formato, que você salva, você salva um double, por isso, está aqui double, e as parcelas, elas têm uma data de vencimento, então, coloco data, underline, vencimento, data de vencimento, é um date, somente date, porque não precisa, hora de vencimento, o usuário pode pagar, dez horas da manhã, três horas da tarde, ou depois das seis, desde que tenha, autorização para acessar, o aplicativo do banco, que ele quer utilizar, para realizar o pagamento, depois da data de vencimento, eu tenho, é, pertence para, qual compra, para qual carrinho, então, eu abro aqui, carrinho, eu utilizo, o nome da tabela, eu coloquei de propósito, observe que eu coloquei, usuários, e carrinho, qual é o recomendado, no singular, ou no plural, o recomendado, é colocar no plural, então, aqui eu também coloco, carrinhos, executar, coloquei o nome da tabela, no plural, quando eu quiser utilizar, como chave estrangeira, eu coloco no singular, underline, id, assim é fácil de identificar, que é uma chave estrangeira, e no db, caso, queira fazer, o relacionamento, de chave primária, e chave estrangeira, guardar, para criar, essa tabela, valor, data de vencimento, e depois, eu tenho, indicando, para qual carrinho, pertence, desta forma, eu tenho, a tabela, usuários, depois, eu tenho, a tabela, carrinhos, um carrinho, pertence a um determinado, usuário, e cada carrinho, pode ter, uma, ou, várias, parcelas, esses carrinhos, eu deixei, os valores, cadastrados, mas, eu excluo, então, aqui, o carrinho, eu limpo, a tabela, não deixo, nenhum registro, então, se eu retornar, carrinhos, está vazio, usuários, eu deixo, os usuários, eu quero, que, esta compra, seja, cadastrada, na tabela, carrinho, e, essas parcelas, sejam, cadastradas, nessa tabela, parcelas, e, esta compra, pertence, ao, usuário, 4, para este, usuário, não, usuário 2, para isso, eu preciso, conectar, este projeto, com o banco de dados, eu, crio, um arquivo, com o nome, de conexão, sem caracteres especiais, tios, e cedilha, acento, colei, uma conexão, pronta, para facilitar, início da conexão, coloquei, as credenciais, host, onde está o banco de dados, está localmente, então, local host, usuário root, lembra, quando eu, acessei o banco de dados, php, mais de mim, eu coloquei, usuário root, então, é este usuário, mas, você pode, cadastrar, outros usuários, se você quiser, vem na base de dados, que você quer, acrescentar o usuário, vem em mais, privilégios, e aqui, você pode, adicionar, novo usuário, indicando, quais são, os privilégios, que ele tem, eu deixo, o usuário padrão, que eu tenho, o root mesmo, coloquei o root, a senha em branco, a base de dados, selk, esta base, e a porta, 3306, a porta, a porta, não é obrigatória, no entanto, eu apresento, porque, depende da versão, do servidor local, que você estiver utilizando, depende da versão, do amp server, ou qualquer outro, servidor, pode ter a necessidade, de acrescentar a porta, então, coloquei a conexão, com a porta, e a conexão, sem a porta, com a porta, temos o port, e aqui, não tem a porta, eu utilizo, a conexão, sem a porta, testo, se realmente, está funcionando, abro, este arquivo, conexão, substituo, arquivo index, pelo conexão, conexão, realizada, com sucesso, retiro a letra E, será, que, faz a conexão, não, não conseguiu, base de dados, desconhecida, dou um ctrl z, agora, está realizando, a conexão, e, eu, acrescento, este arquivo, conexão, no arquivo index, aqui, acima, ou, eu posso, aqui, abaixo, depois, da configuração, então, incluir, o arquivo, conexão, utilizo, include, incluir, uma única vez, o arquivo, com nome, de, conexão, incluir, o arquivo, abro, este arquivo, index, será, que, ele agora, apresenta, a frase, conexão, realizada, com sucesso, retorno, atualizo, conexão, com banco, de dados, realizado, com sucesso, significa, que, incluiu, o arquivo, e, também, realizou, a conexão, comento, esse, conexão, já, é o suficiente, para apresentar, para vocês, tem, a conexão, agora, eu preciso, indicar, para, qual, usuário, eu quero, cadastrar, você, pode, pegar, os dados, do usuário, logado, algo, do gênero, eu coloco, um valor, estático, crio, uma variável, se for, id, underline, usuário, para ser fácil, de identificar, o id, do usuário, indico, que, pertence, ao usuário, 2, eu citei, que seria, 2, ou 4, só, conferir, aqui, em, usuários, eu citei, que seria, para o usuário, 2, então, aqui, eu indico, que, esta compra, pertence, ao usuário, 2, preciso, cadastrar, no banco, de dados, coloquei, o comentário, cadastrar, a compra, do usuário, no banco, de dados, na tabela, carrinhos, e, na tabela, carrinhos, quais, são as informações, que, são, salvas, sumir, o id, do usuário, este, id, para criar, uma query, então, será, um insert, insira, os dados, na tabela, copia, o nome, carrinhos, para não ter erro, em relação ao nome, da tabela, esta tabela, recebe, as colunas, e, essas colunas, recebem, os seguintes, valores, quais, são as colunas, que, serão, cadastradas, neste caso, é, uma única, coluna, peguei o nome, não preciso, enviar o id, porque, autoincremento, o próprio banco, de dados, encarrega-se, de, incrementar, posso, colocar, o valor direto, aqui, do usuário id, posso, no entanto, não é recomendado, o recomendado, é, criar um link, coloco o link, usuário id, é um link, sem o cifrão, se eu coloquei, usuário id, então, aqui, também, será, usuário id, ao invés de, id, usuário, criado, a query, atribua, esta query, para uma variável, cifrão, query, underline, usuário, eu tenho a query, query, preciso, preparar, para preparar, pego a variável, que possui, a conexão, que é esta variável, con, esta variável, aqui, ela, está recebendo, a conexão, com o banco de dados, por isso, estou utilizando, esta variável, prepare, para preparar, a query, que está dentro, da variável, cifrão, query, usuário, query, preparada, o resultado, eu atribuo, para uma variável, cifrão, result, não, não será, result, será, cad, usuário, porque eu quero, cadastrar o usuário, no singular, porque é um único usuário, preciso substituir, este link, por este, valor, pego a variável, cad, usuário, depois, bind, parã, indicando, que eu quero, substituir, o link, este link, não esqueça, dos dois pontos, estes dois pontos, não são obrigatórios, mas eu recomendo, que você siga, este padrão, este link, recebe o valor, que está dentro, desta variável, assim, você torna, a sua aplicação, mais segura, isso aqui, é uma instrução, SQL, isso aqui, é dado, se o usuário, enviar SQL, isso será, reconhecido, como dado, inclusive, aqui, você pode colocar, por exemplo, pdo, dois pontos, parão, STG, é, STG, é uma string, não, não é uma string, é um inteiro, então, você pode indicar, parão, int, isso aqui, é um inteiro, você pode fazer isso, só recebe inteiro, vamos deixar, então, assim, só recebe um inteiro, essa parte aqui, não é obrigatória, você pode deixar, assim, que, funciona, mas, se você quiser, acrescentar, mais segurança, você pode forçar, para que seja um inteiro, e por último, só, executar, pego, cad, usuário, a função, execute, executar a função, e, como eu sempre cito, coloque o comentário, por exemplo, aqui, preparar a query, depois, eu tenho, substituir o link, pelo valor, abaixo, eu estou, executando a query, e, posso verificar, se realmente conseguiu, cadastrar corretamente, pego, se forão, cad, usuário, mas, é if, se, se forão, cad, usuário, linha, count, for true, então, significa, que conseguiu, cadastrar corretamente, se conseguiu, coloco, a frase, não, não preciso colocar, nenhuma, frase, eu deixo assim mesmo, dentro deste if, pego, se forão, con, que possui, a conexão, eu utilizo, o, last insert id, o que eu estou fazendo aqui, eu estou recuperando, o id, do registro, que eu acrescentei, no banco de dados, posso receber, e colocar, o último id, ou, id do carrinho, eu pego, o nome da, tabela, carrinho, retiro o s, no final, carrinho, underline, id, agora sim, posso dar, var dump, um console log, var dump, em, carrinho id, será que, eu consigo, cadastrar o carrinho, atualizo, cadastrou, carrinho 1, atualizo, cadastrou, carrinho 2, verifico, no banco de dados, procurar, exato, carrinho 1, carrinho 2, para o mesmo usuário, atualizo, carrinho 3, verifico, carrinho 3, para o usuário 2, está cadastrando, corretamente, limpo, essa tabela, carrinhos, seleciono, limpar, sim, deixo ela vazia, sem nenhum registro, estou cadastrando o carrinho, estou pegando o último id, beleza, carrinho, já tenho, agora, só preciso, é cadastrar, a parcela, e a parcela, ela deve ser cadastrada, aqui, no final, depois da data de, vencimento, aqui, faltou, acho que o comentário, sim, acessa o if, quando conseguir, cadastrar corretamente, e abaixo, também, eu tenho, recuperar o último id, coloquei o comentário, recuperar o id, do registro, inserido no, banco de dados, eu coloco, bd, porque eu, acima, também, coloquei, bd, e, somente, eu cadastro, quando, a variável, carrinho, então, aqui, acima, eu crio, a variável, carrinho, ela, por padrão, começa com, valor vazio, não possui, eu coloquei, dois cifrão, eu apago, um cifrão, neste caso, será, variável, que recebe, o id, do carrinho, e, por padrão, ela está vazia, quando, conseguir cadastrar, possui, valor, e, depois, antes, do incremento, depois da data, de vencimento, verifico, existe, o id, do carrinho, acessa, o if, para isso, se, for, diferente, de empty, diferente, de vazio, o if, então, acessa, o if, se não, não faz nada, então, aqui, eu coloco, acessa, comentário, acessa, o if, quando há, o id, do carrinho, ou, quando tem, coloco a palavra, tem, o id, do carrinho, e, neste if, eu quero, cadastrar, a parcela, mas, antes, de cadastrar, vamos ver, algumas informações, ou, pego a, que, eu tenho, aqui, essa, que, insert, posso, pegar, já, esta, que, e, ir, aos poucos, explicando, desço, no final, e, dentro, deste if, cadastrar, a compra, não, não será, cadastrar, a compra, cadastrar, as parcelas, da compra, em, qual, tabela, que, o cadastro, é, na tabela, parcelas, pego, o nome, da tabela, é, aqui, que, deve ser, cadastrado, parcelas, porque, são, várias, parcelas, quais, são, as, colunas, que, recebem, então, primeiro, eu, a, coluna, valor, depois, da, coluna, valor, eu, também, tenho, a, coluna, data, de, vencimento, e, por último, tem, o, carrinho, carrinho, id, são, essas, informações, eu, tenho, as, colunas, agora, eu, indico, o, link, link, valor, depois, eu, tenho, link, data, de, vencimento, após, o, link, data, de, vencimento, tem, o, link, carrinho, são, todos, esses, link, quantidade, de, parcelas, então, que, parcelas, preciso, preparar, então, será, se for, cad, cad, usuário, não, cad, parcelas, recebe, o, seguinte, variável, cone, que, possui, a, conexão, em, seguida, prepare, prepare, a, que, está, dentro, da, variável, que, ore, parcelas, tem, os, link, valor, substituir, vocês, já, sabem, eu, apresentei, no, início, da, aula, cad, parcelas, bind, paran, indico, que, um, determinado, link, este, link, valor, ele, recebe, um, determinado, valor, e, este, valor, ele, tem, soma, aqui, tem, o, valor, parcela, o, valor, que, está, aqui, na, parte, superior, mas, quando, eu, preciso, fazer, a, correção, é, valor, última, parcela, então, são, duas, variáveis, diferentes, eu, quero, atribuir, em, uma, única, utilizar, aqui, na, inferior, você, pode, colocar, por exemplo, valor, final, parcela, eu, tenho, esta, variável, final, parcela, não, eu, não, tenho, esta, variável, esta, variável, recebe, aqui, o, valor, última, parcela, ok, coloca, o, comentário, o, valor, final, da, parcela, copio, toda, essa, instrução, e, aqui, abaixo, também, coloco, o, valor, final, somente, agora, é, soma, valor, parcela, neste, caso, é, isso, daqui, são, coisas, diferentes, valor, parcela, somar, o, valor, das, parcelas, não, não é, é, valor, parcela, coloquei, errado, aqui, valor, parcela, agora, sim, aqui, está, o, valor, parcela, e, aqui, valor, última, parcela, se, não, for, a, última, parcela, qualquer, uma, anterior, ele, acessa, este, else, então, valor, final, recebe, o, valor, original, da, parcela, valor, parcela, agora, se, for, a, última, parcela, que, tem, a, correção, do, valor, então, eu, estou, pegando, conferir, estou, acessando, este, if, e, verificando, se, eu, devo, diminuir, ou, aumentar, o, valor, por exemplo, aqui, eu, diminui, diminui, um, centavo, mas, se, você, colocar, 700, aqui, ao invés, do, 500, você, precisa, é, aumentar, um, centavo, não, apresenta, agora, porque, eu, quero, continuar, nessa, instrução, valor final da parcela, para evitar qualquer problema, eu, crio ela, aqui, acima, eu, tenho, variável, controle, não, não, essa, variável, variável, recebe, o, id, do, carrinho, sim, e, aqui, eu, crio, agora, variável, valor final da parcela, então, variável, para receber, o, receber, o, valor, final da parcela, somente, não, está, identado, o código, eu, idento, o código, junto, aqui, uma única linha, já o suficiente, por padrão, ela, começa, com, o, valor, vazio, pego, este, valor, parcela, final, é, ele, que deve ser, salvo, no, banco de dados, substituo, valor, final, parcela, já, substituí, a primeira, coluna, data, de vencimento, neste, if, eu, comento, isso, daqui, não, quero, salvar, eu, quero, verificar, como, que, está, a, nossa, data, data, format, eu, pego, essa, data, aqui, e, dentro, do, if, eu, faço, o, seguinte, eco, colo, no, banco de dados, deve ser, salvo, como, a, data, a, data, deve ser, salvo, aqui, eu, não, salvando, no, banco de dados, não, há, problema, eu, salvo, primeiro, ano, mês, depois, dia, é, neste, formato, que, eu, salvo, vamos, ver, se, eu, der, um, eco, o, que, vai ser, impresso, eu, retorno, no, if, atualizo, eu, tenho, a, data, 4, do 10, 4, do 11, e, 4, do 12, somente, não, é, a, barra, no lugar, da, barra, eu, coloco, é, o, traço, preciso, substituir, é, neste, formato, que, deve ser, salvo, no, banco, de, dados, exato, está, imprimido, retiro, o, comentário, então, significa, que, eu, posso, substituir, agora, este, link, data, de, vencimento, este, link, recebe, este, valor, data, de, vencimento, substituo, depois, eu, tenho, ID, do, carrinho, copio, isso, daqui, e, por último, tenho, link, carrinho, ID, este, link, carrinho, ID, o, eco, e, o, apago, ele, recebe, o, ID, que, está, dentro, desta, variável, carrinho, ID, o, ID, do, carrinho, já, substituí, os, agora, simplesmente, é, executar, pego, a, variável, cad, parcelas, em, seguida, execute, execute, a, que, será, que, salva, no, banco, de, dados, atualizo, se apresentar, um, erro, variável, eu, tenho, um, erro, na, linha, 115, vamos, ver, 115, 115, refere-se, data, vencimento, como, que, devo, salvar, no, banco, de, dados, a, data, de, vencimento, data, de, vencimento, um, date, eu, tenho, o, valor, será, que, ele, não, salvou, eu, no carrinho, que, eu, estou, sim, parcelas, procurar, ele, está, salvando, venho, aqui, também, salvou, corretamente, ele, salvou, somente, ele, está, apresentando, erro, aqui, variável, como, referência, 115, retorno, novamente, data, de, vencimento, porque, eu, estou, colocando, o, valor, direto, bem, parando, então, aqui, eu, coloco, bind, value, vamos, ver, se, é, isso, mesmo, se, eu, colocar, bind, value, agora, sim, porque, aqui, eu, tenho, a, variável, que, possui, o, valor, e, aqui, eu, estou, atribuindo, valor, direto, então, por isso, coloquei, bind, value, preciso, colocar, o, bind, value, para, poder, atribuir, o, valor, diretamente, mas, ele, está, salvando, no, banco, de dados, confiro, ele, salvou, dois, registro, eu, limpo, as, duas, tabelas, carrinho, e, parcelas, limpar, para, começar, do, zero, limpo, atualizo, venho, carrinhos, um, único, exato, parcelas, atualizo, as, três, parcelas, mas, aqui, ele, não, está, arredondando, valor, então, eu, pegar, o, valor, arredondado, valor final da parcela, valor final, cadê, valor da última parcela, não, não é, aqui, é, aqui, valor, última parcela, eu, também, devo, formatar, então, aqui, eu, pego, formatado, formatar, aqui, eu, preciso, formatar, mesmo, que, ele, esteja, salvando, corretamente, no momento, mas, quando, houver, mais, de uma, casa, decimal, eu, preciso, corrigir, e, aqui, também, valor parcela, pego, isso daqui, mas, observem, que, aqui, eu, estou imprimindo, é, com, a, vírgula, não, pode, ter, a, vírgula, então, aqui, é, ponto, e, aqui, é, vazio, o, mesmo, aqui, assim, ponto, centavo, é, separado, pelo, ponto, e, a, milhar, nada, deixa, vazio, confiro, atualizo, ok, confiro, no banco de dados, procurar, não, compra 2, pertence ao usuário 2, verifico no banco de dados, agora, 67, 67 e, 66, e, a data, também, está salvando corretamente, pertence ao carrinho 2, essas parcelas, que possuem, esse valor, e a data de vencimento, pertence ao carrinho 2, o carrinho 2, este carrinho, ele pertence ao usuário 2, o usuário 2, é, esse daqui, assim, você consegue identificar, para qual usuário pertence, as parcelas, e também, para qual compra, que pertence, as parcelas, limpo novamente, a base de dados, limpo, carrinhos e parcelas, usuários, não, usuários, eu não preciso, limpar, atualizo, só para conferir, atualizando, verifico no banco de dados, eu venho em carrinhos, exato, usuário 2, e as parcelas, estão corretas, mas, se eu colocar, por exemplo, agora, ao invés de 500, eu coloco, 50 mil, então, aqui está 50, deve ser, salvo neste formato, vamos ver, atualizo, cada parcela, sai por, 16.666, e 67 centavos, para o usuário, você apresenta, 16 mil, ponto, porque é uma milhar, e depois, o centavo, 67, e no banco de dados, como que é salvo, ah, e aqui também, a data de vencimento, você apresenta, conforme temos o hábito, de ver no dia a dia, dia, mês, e ano, no banco de dados, vamos ver, procurar, a compra 2, pertence ao usuário 2, ver o valor, 16 mil, ponto, 67 centavos, não tenho ponto, para separar a milhar, e o centavo, eu separo, pelo ponto, a data de vencimento, salvo neste formato, primeiro ano, depois eu tenho o mês, e o dia, é esse padrão, que deve ser salvo, no banco de dados, para você poder, trabalhar com a coluna, date, trabalhar com a coluna, indicando, o tipo de dado, que ela deve, receber, não é recomendado, você salvar, a data em formato, de string, só para tentar, salvar a data, neste formato, não faça isso, no banco de dados, tem esse, type, date, não é, só para, enfeitar o projeto, é porque, você deve salvar, neste padrão, estou salvando, corretamente, as parcelas, eu atualizei, então, ele, cadastrou, novamente, no banco de dados, está aqui, o valor, todas as parcelas, iguais, a última, está diferente, para poder fazer, a correção, se eu colocar, setenta mil, sete, conferir, o que, será cadastrado, atualizo, setenta mil, cada parcela, vinte e três, a última, houve a necessidade, de arredondar, um centavo a mais, para que, o valor final, desse igual, o valor, de compra, se eu colocar, cinco, eu diminuo, e se eu colocar, o sete, eu preciso aumentar, cinco e sete, é só um exemplo, cada cálculo, é diferente, pode ser, que alguns, precisem, aumentar, e outros, é, diminuir, eu consegui, dois exemplos, um para aumentar, e outro, para diminuir, procurar, vinte e três mil, está salvando, corretamente, no banco de dados, salvando as parcelas, no banco de dados, deixe seu like, inscreva-se no canal, para receber as notificações, dos próximos, tutoriais,